Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Aí pessoal, estou aqui em frente do terminal rodoviário aqui, estou debaixo Vou mostrar para vocês onde vai ser a cidade junina aqui da Praia Grande Aqui é o local onde o pessoal faz os exercícios Tem a pista, corrida Onde também tem os shows, o sambódromo Tem o parque da cidade, que é ali atrás E você pode ir por aqui, descer aqui no terminal Você vem de ônibus Você vai descer por aqui, seguindo Aí vai pular e vai fazer a volta aqui Faz essa volta aqui Aí é ali A entrada da cidade junina Aí eu vou mostrar para vocês ali A outra entrada Seria a outra entrada aqui Segue aí, vai seguindo aqui pessoal Vamos por aqui Aqui as obras que estão fazendo aí Das rotatórias que foram tiradas Aqui A cidade junina é aqui que vai ser Esse local Vamos chegar até lá Já está quase pronto Vai ser agora dia 2, sexta-feira Vai ter show Vários artistas Mas é pago o show, parece Tem que pagar Aí comprar o ingresso Então, se você está entrando na cidade junina Não precisa pagar, né? Aí, você vem por aqui E se você vir de Santos, né? Santos São Vicente Aí desce aqui Descendo aqui Pela ratatória Tudo de basto Você vai chegar lá no estacionamento Algum lugar ali Vamos aqui Vamos mostrar para vocês Aqui O percurso aqui do Onde fica Vai ser a cidade junina Já montaram um parque lá Está ficando bem legal Aí você passa por essa ponte aqui Passa pela ponte Esse rio, né? E ali, ó Onde o pessoal faz aqui As balizas de moto A entrada vai ser aí, ó Olha lá Já tem uma roda gigante Aí aqui que vai ser A cidade junina aqui de Praia Grande Vamos dar a chegada lá Para ver como é que está Cidade junina aí de Praia Grande Está para vocês, pessoal Aí Chegando aqui na cidade junina Aqui, ó O pessoal está aí, ó Fazendo baliza aí de moto Que é aqui Aqui que vai ser a cidade junina aí, ó De Praia Grande Estão montando aí Vai ter show Parque, né? Vai ter também Praça de alimentação aí As comidas típicas, né? De São João E aqui o local, pessoal Aqui, ó Entenderam aí o percurso que tem que fazer Onde é que fica? Montagem aí, pessoal, ó Vai ter o show Aqui, ó Aqui, ó Montagem da praça de alimentação Cidade junina de Praia Grande Legal, né, pessoal? Olha aí, ó Ó E aí, ó Pessoal, como é que tá? Se você vir não vai pegar chuva, ó Aqui tem esses Essas coberturas aí, ó O parque ali atrás E é isso aí, pessoal Deixa o like aí Curte, compartilha Tá assim já Cidade junina de Praia Grande Pra Sexta-feira Vários cantores Vários artistas aí Valeu, pessoal Deixa o like aí Se inscreve aí no canal Quem não é inscrito Vários artes Vários artes E aí Obrigado.